Então, item 20, processo 48.500, 786-2011-11, pedido de reconsideração interposto pela empresa Santo Antônio Energia S.A. em face do despacho 4.824-2011, que decidiu sobre o pedido formulado pela empresa de não pagamento do encargo de uso do sistema de transmissão durante o período de operação em teste da usina hidrelétrica Santo Antônio. O diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Obviamente, não vou ler todo o voto, apenas os seis últimos parágrafos que estão aí escritos, mas vou resumir rapidamente do que se trata o processo. O objetivo já foi apregoado aí pelo secretário-geral, que é um pedido de reconsideração da OHS Santo Antônio, que basicamente consiste em ter uma tarifa, uma turste especial, enquanto durar a provisoriedade do sistema de transmissão. É a terceira vez que trago esse caso para a pauta. A primeira retirei em função de questionamento quanto à forma feita pelo doutor Julião. A segunda tirei, já assim que levantei uma questão, contra o valor de uma turste calculada que nós tínhamos recebido por e-mail para examinar melhor o problema e estou trazendo agora novamente. É um resumo do que chamaria de relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Gustavo Assis de Oliveira, representante da Santo Antônio Energia. Doutor Gustavo, a gente só solicitaria como, na verdade, essa é a terceira vez que o assunto volta, se você pudesse se ater mais as novidades, as diferenças de posicionamento em relação às outras sustentações orais, que a gente está com o dia meio apertadinho também. Perfeito. Bom, excelentíssimo senhor diretor-geral, na pessoa de quem cumprimento os demais diretores que compõem o quórum, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores, como bem ponderado pelo eminente relator, sustentado pelo eminente diretor-geral, o objeto da presença de sustentação oral vai se referir especificamente aos termos da nota técnica emitida pela SRT no cálculo da turste a ser aplicada para Santo Antônio, tendo em vista que a discussão já está amadurecida no âmbito da diretoria, inclusive com oportunidade de conversarmos e despacharmos com cada um dos diretores. Agora, essa discussão a respeito da nota técnica 070 da SRT não pode ser feita sem se considerar o contexto no bojo do qual a discussão está inserida, que é exatamente o pleito de Santo Antônio de se estabelecer um tratamento específico e diferenciado para a turste. Por que diferenciada e específica? Por que diversa da turste prevista na resolução 561, que era a turste estabilizada? E esse tratamento se deve a uma, pelo caráter estruturante do empreendimento. A duas, porque se trata de uma situação absolutamente peculiar de antecipação do cronograma de geração atrelado ao atraso do sistema de transmissão. E exatamente o empreendimento, se essa antecipação foi possível do ponto de vista técnico e operacional, exatamente em virtude de investimentos e arranjos construídos pela própria Santo Antônio, de modo a permitir não só a antecipação, como no segundo momento, o suprimento do atraso do sistema de transmissão que seria utilizado para escoamento. Então é exatamente esse contexto fático, jurídico, técnico e econômico que justifica ou que está a permear a análise da nota técnica que foi emitida para a SRT. A SRT emitiu, por determinação da diretoria, uma nota técnica onde o valor da turste a ser estabelecido ficaria no valor de R$ 19,00, portanto superior àquele previsto ou aquele estimado pelo Santo Antônio por meio da resolução 561, que era a turste estabilizada. Entretanto, com o devido respeito da manifestação da superintendência, nós inclusive tivemos oportunidade de apresentar a manifestação expressa, escrita, sobre a nota técnica e tivemos oportunidade também de apresentar os documentos e os argumentos pessoalmente àquela superintendência. O corte metodológico que foi feito pela SRT não reflete, primeiro, esse tratamento específico diferenciado para o HE Santo Antônio e trata essa turste de forma divergente daquela que é considerada ou alimentou o sistema com a base de dados, diversa daquela que foi considerada para os demais agentes. Então, ela acabou refletindo um cenário de transmissão absolutamente desfavorável ao agente de geração e, por outro lado, não considerou ou não se atentou para o aspecto de isonomia que deve ser observada em relação aos demais agentes. Então, a manifestação que a Santo Antônio apresentou em relação à nota técnica foi exatamente no sentido de se estabelecer um tratamento específico e diferenciado para Santo Antônio, não reconhecendo ou não aplicando a resolução 561, a turste estabilizada, durante o período de atraso do sistema de transmissão definitivo. Mas essa turste específica e diferenciada não pode ser calculada especificamente com base de dados para Santo Antônio. Ela deve observar a base de dados que foi considerada para todos os outros agentes. E como materializar isso? Foi a proposta de Santo Antônio que se pegasse. Estamos nos referindo ao período de março a dezembro de 2012, porque dezembro de 2012 é a data prevista para a incidência da turste estabilizada. Então, a discussão se refere ao período de março a dezembro de 2012. Este período, já existe a turste calculada para o ciclo 11-12 e, salvo engano, na sessão de hoje se deliberará a turste para o ciclo 12-13. O que Santo Antônio propôs é que, observada a base de dados que será utilizada para o cálculo do ciclo tarifário 11-12 e 12-13, se faz o recorte do período de utilização do sistema provisório, ou seja, março ou abril, e aplica-se a turste já calculada para esses períodos. Então, teríamos duas turstes nesse período de utilização do arranjo provisório. Aquela calculada para o ciclo 11-12 até junho de 2012 e, de julho a dezembro de 2012, a turste prevista ou a turste calculada para o ciclo 12-13, a partir de quando passará a ter aplicação e efetiva a incidência a turste estabilizada prevista para Santo Antônio. Então, foram essas as considerações que foram feitas em função da manifestação da SRT e que a Santo Antônio entende que é exatamente esse tratamento específico e diferenciado que é a fundamentação e que é o motivo que permite o atendimento não só da exata ou da adequada remuneração do sistema de transmissão em função da indisponibilidade do sistema de transmissão definitivo e, de um lado, garante ou emite o sinal regulatório adequado que represente um estímulo ao agente a ser eficiente e a, por meio de esforço próprio e recurso próprio, construir uma linha de transmissão ou um arranjo provisório que permitisse suprimento do atraso do sistema de transmissão de modo a gerar benefícios para o sistema que já foram antecipados em diversas oportunidades em que despachamos com os senhores diretores. Tivemos a oportunidade de demonstrar os benefícios para o sistema do ponto de vista de antecipação de um bloco de energia aumento de arrecadação, despacho das termoelétricas uma série de benefícios para o sistema que, obviamente, atrelados aos benefícios que são oferidos pelo agente, porque o agente está antecipando e vai comercializar essa energia mas que são benefícios para o sistema e que são superiores aos benefícios econômicos que o próprio agente vai oferir. Então, é uma oportunidade da agência exercer a sua competência de órgão regulador para, reconhecendo a existência de uma situação fática, distinta e diferenciada, fixar uma tuche específica para Santo Antônio mas que, ao mesmo tempo, se utiliza da base de dados que foi considerada para os demais agentes no ciclo 11, 12 e 12 e 13 e, com isso, emita um sinal regulatório de estimular o agente que foi eficiente para, suprindo o atraso do sistema de transmissão permitiu benefícios de toda a ordem para o próprio sistema Então, são essas singelas considerações que Santo Antônio faz novamente da tribuna reforçando, então, a argumentação que foi apresentada já a vossa excelência e apresentada a cada um de vossas excelências no sentido da necessidade e da adequação do ponto de vista técnico, econômico e jurídico da presente medida Há, nos autos, três manifestações da procuradoria no sentido de que há essa possibilidade de estabelecer uma tuche específica e diferenciada porque ela representaria a forma adequada de remuneração do sistema de transmissão já se apresentou, do ponto de vista econômico as imensas vantagens que a antecipação atrelada ao suprimento do atraso do sistema de transmissão está gerando ao sistema e, do ponto de vista técnico se resguarda o tratamento adequado da remuneração do sistema de transmissão com o estímulo ao agente que foi eficiente e se antecipou suprindo um defeito ou o atraso do sistema de transmissão então, com essas considerações Santo Antônio requer e confia no provimento do recurso para se estabelecer uma tuche diferenciada e específica porque é diversa daquela estabelecida na R561 que era a tuche estabilizada mas, ao mesmo tempo que se utilize da base de dados que foi considerada para o cálculo da tuche do ciclo tarifário 11.12 e 12.13 A procuradoria opina pela possibilidade de fixação de tuche diferenciada para o HE Santo Antônio a qual deverá observar os critérios legais Bom, eu esqueci logo na abertura mas eu, assim que solicitei a emissão da nota técnica pela SCT depois disso, solicitei a SGE que ouvisse o interessado que se manifestou depois da manifestação do interessado ouvi novamente a SRT que manteve sua posição e depois a procuradoria que emitiu, parecer, 340 de 21 de 6 que mantém a sua posição anterior como destacado aí pelo procurador-geral substituto Então, começa a leitura a partir do item 62 que são as únicas coisas que acrescentei além desses itens que falei há pouco da tramitação que acrescentei no relatório Quando a reunião da diretoria do dia 5 de 5 de 2012 destaquei o recebimento no dia anterior de cópia de um e-mail da SRT com novos valores da TUS para o HE Santo Antônio valores bem maiores do que a TUS calculada para o ciclo de 2001 e 2012 e maior do que a TUS estabilizada O tema foi discutido na reunião e algumas premissas que estavam em tal e-mail foram detalhadas e consolidadas na nota técnica número 70 da SRT depois confirmadas pela nota técnica 93 de 2012 essa última depois da manifestação da Santo Antônio Achei interessante os dados e as premissas básicas utilizadas na nota técnica da SRT a 70 que resultaram em mais precisão no cálculo da TUS pois atualizavam as premissas adotadas quanto do cálculo da tarifa para o ciclo em vigor A nova tarifa foi calculada para 8 meses isto é, para o período entre maio e dezembro de 2012 Entretanto, também estava em tramitação na SRT o processo de cálculo da TUS ciclo 12-13 mais precisamente para o período de 7 de 12 a 6 de 13 portanto, com 6 meses compreendidos nos 8 meses da TUS calculada pela nota técnica 70 a TUS para tal ciclo no entanto, resultou em R$ 9,365 por kW mês contra R$ 19,222 daquela calculada na nota técnica 70 de 2012 Aqui, já com a... Bom, vou seguir depois eu faço a explicação geral As premissas da nota técnica mudaram muito rapidamente o que é explicado dado que, muito provavelmente o cenário mais pessimista de entrada em operação de diversos equipamentos até dezembro de 2012 não se confirmou Não entendo como prudente fixar uma tarifa que tem como base premissas que rapidamente não se confirmaram por isso propõe a cobrança de R$ 11,224 por kW mês TUS calculada para o ciclo de 2011-2012 Você quer a TUS com sinal locacional para quem não tem tarifa estabilizada Aqui é o meu voto a minha proposta original Aqui uma explicação bem rápida Aqui, embora os números sejam comparados o R$ 19,22 com o R$ 9,365 e eu digo que as premissas não se confirmaram Mas aqui, bem na verdade a primeira tarifa, essa menor é calculada para o que pode acontecer durante 12 meses e a outra para o que deveria acontecer nesse período mais curto Claro que no período maior cabe mais coisas qualquer coisa que pode entrar em operação cabe no período maior enquanto no período menor é só aquilo que se tem mais precisão se deve ou não entrar Aqui outra coisa eu coloquei premissas no plural mas uma delas é um dos ativos que foi considerado na Dota Técnico como não entrar em operação até o final do período até que no caso seria dezembro de 2012 que é segundo circuito de Porto Velho para Vilhena a informação que eu tenho da SRT e esse ativo é o que mais influencia naquela conta entra em operação entre novembro e dezembro deste ano Então essa discussão entra tal data de que a informação é muito frágil qualquer coisa que seja feita que não aquilo que a SRT e a ANEL faz para um ciclo completo Aqui chama a atenção para o valor da TURS de Giral não vou nem falar da Santa Antônia falar de Giral que é um pouco maior para o Círculo 12, 13 a estabilizada já está em 18 reais por kWh e pouco mais e a de Santo Antônio é 17, alguma coisa enquanto a não estabilizada é esse 9,365 Observe que os 18 em reais por MWh dá mais de 35 reais por MWh então no fundo eu acho que isso em justiça seja feita a área técnica era contra a estabilidade da TURS e quando a gente propôs isso lá em 2006, 2007 hoje a gente pode até é bom isso estudar mais adiante mostrar que a gente meio que aumentou o custo de geração ao propor o valor estabilizado isso aí depois cada um avalia mas você poderia se não tivesse estabilizado o valor seria bem menor o consumidor não perde nada porque esse valor a rápida é calculada com um valor menor e o 19 é a diferença quando o consumidor está sendo subsidiado pela usina o problema em 10 anos acaba tudo estabilizado o consumidor deixa de receber esse ganho e a usina passa a ter um ganho se tudo aconteceu como está aqui em função da quebra da estabilidade bom vamos adiante segundo informações da SCT o back-to-back equipamento instalado na subestação coletora Porto Velho logo será liberado para teste que deve durar cerca de 60 dias segundo a SCT para a SRT tais equipamentos já estarão em operação em julho de 2012 alguns dias após o início do teste e para a SRT e isso está claro para todas as áreas técnicas depois desse back-to-back o tal transformador que é o principal ativo da linha provisória ele perde a utilidade pelo menos para efeito de ter alguma utilidade como serviço ancillário depois eu falo mais adiante bom independente da divergência quanto a data parece-me claro que o sistema 230KV também faz parte do sistema definitivo de escoamento da energia das usinas do Rio Madeira além disso segundo informações da SRT eu já falei isso antes depois da entrada do back-to-back o transformador implantado pela UHA Santo Antônio parte essencial do sistema provisório deixa de ter aplicação uma vez que o sistema apesar da limitada da capacidade de transporte já seria definitivo estive olhando também o caso de Belo Monte lá também tem um sistema de 230KV um de 500KV só que no caso de Belo Monte tem duas tarifas uma para o 230KV outra para o 500KV no caso aqui era como se fosse uma só desse modo seja julho agosto setembro 2012 ninguém discute se vai ser depois de setembro assim que entrar em operação back-to-back faria todo o sentido do pagamento da tua estabilizada que substituiria os 11,224 reais por KV a outra discussão da qual tive conhecimento via SRT que trata do uso e hoje confirmei com SRG SCT etc que trata do uso futuro do transformador que fiz referência acima o NS entende que tal equipamento será necessário na configuração definitiva mas essa posição ainda não foi consolidada ou acatada pelas áreas técnicas da ANEL se isso acontecer a proposta da SRT é que o tratamento seja o a SRG também concorda com isso seja o mesmo de qualquer usina que preste serviço de sanidade que são ressarcidas via encargo do serviço de sistema mas essa como já disse é uma discussão a ser travada mais adiante em conversa com a SRG até entende que não precisa ser o uso definitivo é possível até que o back-to-back é um equipamento muito raro de utilização no Brasil acho que nunca foi utilizado possível que o transformador seja utilizado por mais um dois anos até que esse equipamento seja consolidado nesse caso o transformador poderia ser ressarcido de forma proporcional passo então ao dispositivo de ano do exposto do que consta do processo 48500-000786-2011 11 voto por conhecer no mérito acatar parcialmente o pedido de reconsideração interposto pela Santo Antônio Energia S.A. em face do despacho 4824 no sentido no sentido de que seja aplicada a Santo Antônio Energia S.A. Tuste que consta a tabela 8 da nota técnica 66-2011 que é aquela que dá um pouco mais de 11 até a entrada de operação da LTE definitiva o mústico de aplicação deve ser limitado a disponibilidade da LTE provisória até a entrada de operação da LTE definitiva ou até 1º de 2012 que acontecer primeiro não será devido o preço de acesso a sistema de transmissão na hipótese os casos seguintes são todos já no voto que foi resultante do despacho aprovado que está em questionamento que foi sobre a atoria do doutor Julião acho que não é necessário ler novamente é o voto e aí discussão Bom senhor a gente já discutiu algumas vezes o caso eu vou tentar só fazer um breve resumo das razões que determinaram o voto anterior que fiz que conduziu que é o voto condutor do despacho cuja reconsideração ela se pede e também que notiu o despacho 13-19 em que foi indeferido um pleito semelhante o entendimento que tenho e já manifestei é que a TUS ela remunera não apenas o uso da instalação de conexão ela remunera o uso do sistema de transmissão como um todo e a instalação de conexão é um dos parâmetros que se utiliza para cálculo da TUS mas não é o único parâmetro então a alteração desse parâmetro e de fato ocorreu a empresa empreendeu e fez a instalação provisória configurou a alteração de um dos parâmetros e como a TUS está estabilizada a partir de 2011 apesar da alteração do parâmetro a gente tem que aplicar a TUS estabilizada a TUS estabilizada só para a gente resgatar a noção a gente estabilizou a TUS e alocou ao consumidor o risco da diferença entre a TUS estabilizada e a TUS que seria praticada caso não houvesse a estabilização o risco foi alocado ao consumidor o benefício do gerador é ele ter previsibilidade quanto ao que ele vai pagar de transporte e com isso ter mais segurança para precificar ele tem menos risco ao precificar o fazer o lance de venda do preço de venda da energia no leilão então o risco é alocado ao consumidor sem hipóteses como essa em que a TUS que seria praticada fica inferior a estabilizada a gente não observa a estabilizada acontece o que eu ouvi em conversas com as áreas técnicas com a SRT em especial que deixa de ser do consumidor o risco passa a ser do consumidor só o prejuízo e nós fizemos a opção por alocar o risco no consumidor isso é bom para o gerador a TUS estabilizada é bom para o gerador hoje já há pleito de geradores que atuam no mercado livre de que seja adotada uma TUS estabilizada também para o mercado livre dá mais estabilidade pode acontecer o que está acontecendo agora a TUS que seria praticada é inferior mas nessas hipóteses como foi mencionado como risco do consumidor ele vai ganhar ou perder é como funciona então eu com base nessas razões eu continuo mantendo o entendimento que já manifestei anteriormente no sentido de indeferir o pleito tem um outro ponto de dor deixa eu escritivo bastante então submeto a votação voto com o relator eu voto pelo indeferimento do pleito pelo conhecimento e negativo de provimento pedido de reconsideração também voto por conhecer e indeferir o pedido de reconsideração também voto por conhecer e indeferir o pedido da Santo Antônio Energia agora o voto tem uma junção aí também de pontos que acho que ainda tem ainda continua fica mantido o despacho anterior não se vai mudar nada então fica mantido o despacho anterior só não tem ele aqui para ler aí conforme o minuto fica valendo a turma estabilizada que é aquela que foi definida no edital do leilão inclusive já para o ano de 2012 que já estava definida é isso é isso no edital do leilão